Música TVI Notícias, oferecimento Concreta Polo e Audio Music Instrumentos Musicais Agora quem passa aqui pela rua Rotary vai ter oportunidade de olhar para as vitrines Para escolher o que quer levar, o que gostar Por que? Porque antes não tinha como, não é isso mesmo João? É, isso mesmo, a gente teve essa iniciativa aqui de tentar fazer, unir todo mundo Que é uma ideia antiga do Amaral, que era o ex-dono da trama, até já falecido Era uma ideia dele, tentar fazer um piso legal, uma passagem legal E esse ano, no final do ano, a gente viu a necessidade de usar isso como um marketing Uma coisa interessante, a gente estava tendo problemas aqui de pessoas idosas Tomando tombos, tropeções Então a gente conseguiu unir todo mundo em prol dessa causa aqui E a gente juntou e ficou barato, ficou rápido A gente pegou e conseguiu fazer que fique esse negócio assim legal, atrativo, bonito Que as pessoas gostam de vir aqui passear e ficar mais à vontade para ver as lojas E foi feito rápido, como você disse, até menos de 24 horas a rua já estava pronta Foi, foi, nós decidimos de manhã, fizemos o orçamento de pintura, de cimento, de quantidade Chamamos os caras que mexem com isso À tarde já veio, às 7 horas da noite, às 10 estava pronto E o cara ficou a noite inteira com uma máquina para deixar lisinho, igual uma quadra No outro dia já foi pintado, resolvido E o fato dos carros ainda passarem por essa rua, atrapalha? O carro hoje é um mal necessário As pessoas vêm, trazem as coisas para as lojas Passam, vêm as lojas Para o cidadão de uma rua secundária Então talvez se fechar para carro Pode ser que diminua o fluxo de pessoas interessadas Mas eu acho que devagarzinho A gente vai tentar fechar os sábados com autorização da prefeitura Para começar esse projeto de tipo um mini shopping aberto Agora com essa obra aqui Você espera que o movimento do comércio neste Natal melhore? Ah sim, nós já perguntamos aos lojistas Todos são unânimes em dizer que o movimento com certeza aumentou Eu mesmo já comunico, falo com eles Que agora a nossa missão é fechar as vendas O cliente está vindo Cabe a gente fazer vitrines bonitas Atender bem, dar condições de compra ideais Produtos bonitos E cabe a gente agora segurar esse cliente aqui na rua João, obrigada e parabéns pela iniciativa Vou conversar agora com outro comerciante que está aqui Paulinho, vem cá Paulinho, está xalando Paulinho, isso ajudou e melhorou com certeza o movimento daqui da rua? Com certeza, melhorou muito Isso aqui foi uma ideia excelente do pessoal da Rua Routre Que ficou muito bonita a rua, ficou linda O pessoal está todo mundo gostando Vai ajudar muita gente no comércio Você está há muitos anos nessa rua, não está, Paulinho? Bastante, 16 anos na esquina da Rua Routre que você vê E há 16 anos enfrentando aquele problema da rua Com buracos, pessoas caindo E o principal, que as pessoas não tinham oportunidade de olhar para a vitrine Com certeza, as pessoas ficavam preocupadas em Sair dos buracos em vez de olhar para as vitrines Com essa arrumação da rua aqui A pessoa pode passear à vontade Passear tranquilo, olhando para o lado, para o outro Fica vendo as vitrines, melhorou também as vitrines da loja com a rua As pessoas empolgam mais Valoriza mais até a loja da gente A rua veio para valorizar a nossa vitrine E o pessoal de Itaperuna merece coisa boa Obrigada, Paulinho Bom, a rua tradicional aqui de Itaperuna A rua Routre agora tem essa oportunidade Os consumidores, olha só a tranquilidade que essa senhora está andando Vem cá, senhora Está dando para andar tranquilo, né? A senhora costuma passar por aqui? Sempre eu passo E agora com essa diferença? Bem melhor Está dando para fazer compras? Ah, está, é ótimo Está maravilhoso Está gostando Vem cá, senhora Está gostando dessa rua aqui A senhora agora não precisa se preocupar com os buracos Com salto alto, nem tropeçar Está lindo Isso aqui está lindo Eu falei com a minha irmã Como que ficou bacana isso aqui, né? Agora falta o restante da rua Acho que deve fazer o restante Ah, claro Muito bonito Obrigada, senhora Bom, e olha só Os carros continuam passando Mas o principal problema acabou Agora as pessoas vão ter oportunidade De fazer ótimas compras neste Natal Aqui na Rua Rotri No centro de Itaperuna TVI Notícias Oferecimento Concreto Apolo E Audio Music Instrumentos Musicais Asi, pessoal